Senhoras e senhores, eu estou aqui jogando o Block Man Go pela primeira vez e eu vou jogar Bad Wars aqui Porque me falaram, senhor Pedro, você tem que jogar o Block Man Go e é de lei você jogar o Bad Wars desse jogo maravilhoso Eu falei, beleza, eu vou jogar esse jogo, vou ser desafiado, ok Mano, só que é o seguinte, eu vou desafiar você a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal se você for novo, beleza? Lembrando que eu nunca joguei esse jogo, na verdade eu só joguei assim pra entrar e arrumar um pouco as teclas e tudo mais do teclado Porque eu tô jogando por um emulador, né, que eu não consegui jogar pelo celular Mas, basicamente, é um jogo de celular, não que eu não consegui, eu consegui jogar, só que eu não consegui transmitir no meu computador, tá ligado? Mas, basicamente, é um jogo bem legal, tipo, aparentemente tá me parecendo que é um jogo free, né, um jogo grátis, então todo mundo pode jogar E, mano, é basicamente isso, deixa o like se vocês querem mais o Block Man Go, se inscreve no canal se você for novo, é muito importante Por favor mesmo, tem rumo a 3 milhões de inscritos E é isso, cara, chega de enrolação, bora que bora jogar no Bad Wars, acho que por causa do meu live eu tenho que jogar só em time, tá ligado? Mas, coitado do time, velho, bora que bora! Ok, estamos aqui, basicamente, num lobby, né, tipo, num lobby esperando jogadores e tal E, cara, aqui tá as teclas, tô meio que treinando aqui O meu... eu tô no shift, por que que eu tô no shift? Eu não sei, mas tudo bem Ó, tô andando, agora que eu consigo acelerar, beleza, começamos Caraca, é igual mesmo um Bad Wars É um Bad Wars literalmente, né, mano? Que insano, cara, sério, se você curtir esse Block Man Go, eu vou trazer mais, posso até fazer live e tal Ó, achei, tô achando massa, tô achando bem top mesmo, galera Bom, deixa eu vir aqui na loja, cubos Beleza, vamos comprar aqui, ó Olha, tem cubinhos pra... Mano, o pai tá como? O pai já tá um... Ó, tem um end chest que eu posso guardar as paradas aqui Mano, que insano, velho, que insano Tipo, muito igual mesmo o Bad Wars aí que a gente joga, mano Que isso, cara? Mas o que que é isso? Bora que bora, velho Deixa eu vir pra cá Boa Mano, eu juro, é um dos jogos assim, tipo, mais parecidos com Minecraft Que eu já joguei, tá ligado? De verdade mesmo Peraí, deixa eu vir pra cá Pra cá Vamos que vamos O único problema é que coloca duas vezes o Bloco sem querer, mano Isso é uma grande porcaria, velho Calma aí Bora, galera Vamos que vamos tentar ganhar esse jogo aqui Meu Deus, quer um cara Ah, tá, pensei que alguém tinha ruxado na minha ilha Bom, beleza O meio é ali, né Eu vou no meio, mano Vamos lá no meio dar uma brincadeirinha Ver como que funciona a parada aqui Como eu falei pra vocês, isso aqui tá me irritando Eu tô colocando vários blocos ao mesmo tempo Isso aqui me irrita Bom, deixa eu vir aqui, ó Mano, minha primeira vez jogando isso aqui, cara Juro, tipo Ah, legal Tem um arqueiro Tentando me acertar Aí você Você é legal, né, cara Isso é bem legal, mano Isso é bem legal Derrubou meu amigo Com certeza você é o próximo Você é o próximo Mas Eu vou chegar lá Ah, mas eu vou Vem aqui, ó E Boa Bom Ok Tá, tô indo na minha ilha, velho Ah não, é meu time Que susto Bom, vamos pegar os itens aqui do meio Mano, eu configurei, tipo, o máximo possível Que eu lembrasse do Minecraft Né Então É basicamente isso Boa Matei um Fechou Tá, ok Bota um bloco aqui Boa Beleza Tá de sacanagem Eu ia quebrar o verde, azul Por que você fez isso comigo? Caraca, eu tô pegando o jeito aqui Será que eu vou ser um pro player de Buckman Go? É sério mesmo Será que tá gravando? Tá gravando, pelo amor de Deus Imagina, grava Confio muito nesses Emuladores Não, galera Bom, deixa eu vir aqui Comprar uma arminha nova Diferente, né Porque a minha tá complicado Bom, vamos que vamos E é basicamente isso Cara Mano, meu time tem que proteger Mais essa parada aqui, velho Juro, porque o negócio Que tá meio Né Meio Perigoso Perigoso Bom, deixa eu vir aqui Ih, vermelho Você tá achando que é quem Na fila do pão, hein Tá achando o que De Pereira Detona Funk Então você é o arqueiro Do seu time Então vamos ver no PVP Como que você age Se você é o bonzão Também no PVP Bom, provavelmente não é Aqui tem mais vermelhos Matei Matei, matei Boa Tchau Tchau pra todo mundo Vou até vazar daqui, mano Pera aí Quebrar isso aqui Será que dá? Nossa Ah, o vermelho não tem Eu levei o vermelho inteiro O vermelho não tinha mais nem cama Caraca, eu sou muito bom Deixa eu vir aqui, ó Ah, tem como fazer o upgrade Que legal, mano Nossa, que fera, velho Deixa eu vir aqui Eu vou comprar Hum Uma arma melhor, né Uma espada Vou comprar, tipo, armadura, mano Vou comprar tudo Tá ligado? Nem ligo Boa Ah, fechou Eu só não consigo Como que faz pra Trocar Tipo Tá ligado? Só não sei fazer isso, mano Mas tudo bem, vai Dá pra gente ir se virando Véi, a gente podia comprar também Eu não quero o arco, mano A gente podia comprar também Um Como que eu vou dizer? Uma ferramenta, né? Uma picareta Alguma coisa do tipo Eita, preola Ferramenta aqui Meu Deus Ferramenta aqui Ferramenta ali Não tem disso aqui, não Mas tudo bem Bora Eu preciso trocar, cara Eu não consigo fazer isso Tá Ah, entendi Peraí Boa Ah, mano O pai joga O pai joga Que isso Que isso Bora Verde também já não tem cama Só tem cama O azul E eu Eu não sei por quanto tempo Mas eu tenho cama ainda Tá bom? Bom, vamos que vamos Ih, green já era também Galera Eliminado O som do jogo Tá um pouco baixo Eu não sei como Que normalmente Os youtubers gravam Esse jogo O som e tudo mais Mas eu tô sentindo Que tá um pouco baixo Bom Temos um Um amigão aqui Do azul E é amigão do azul Tá tranquilo? E favorations? Tá correndo de mim Meu filho Morre de mim Não Bom, matei Belezinha O que que é isso? Matei outro Bora, galera PvP 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 Nelson Boa Beleza Peraí Boa Aqui Vem aqui, ó Boa Quebreu o azul Nossa, na moral Eu jogo muito Você é louco Primeira vez do pai O que que é como? Linda, né? Linda Peraí Vem aqui, ó Levei outro Cadê os próximos? Calma, deixa eu vir aqui, ó Vamos apertar o número Desse E trocar aqui Maçã dourada Que da hora, véi Como que come? Ah, fica apertado aqui, ó A gente consegue comer Tem dois só do Do azul Nossa, achei muito fácil Achei fácil Peraí Boa Como que coloca bloco assim? Ah Nossa, mano Que isso? Estou treinando esse jogo Que eu vou virar um pro player Não duvido Calma aí Boa Falta levar um azul Falta levar um azul Como que funciona A loja de upgrade, mano? Eu vou fuçar Peraí Saiu aí, bambu Cheio de bambu Cana de açúcar Que caraca Peraí Deixa eu voltar aqui Pra ilha do azul Mano, você é louco Eu tô jogando muito, véi Ai, meu Deus Calma aí Boa Botei uns blocos Que é meio aleatório Aqui só pra Não cair no boide Caraca, galera Eu tô amando Jogando esse jogo Deixa eu ver como funciona A loja de upgrade Eu tenho quantos diamantes Sei lá Eu tenho Sei lá Que isso aqui Deixa eu ver aqui Eu preciso de Uma loja de urgência Quanto diamantes eu tenho? Tenho 18! Peraí Deixa eu ver aqui Forja Tá Deixa eu ver É Boa Sei lá Tô colocando tudo Ih, caraca Isso aqui é dinheiro? Sei lá Eu coloquei alguma coisa Aqui nos encantamentos Mas tudo bem Cadê esse azul que falta, mano? Só falta um azul Caraca, essa espada aqui Dropada aqui Que louca Nossa, fica assim a espada, mano Que louca Que animação do... Ali, achei o maldito O quê? Eles tão duelando ali Eu quero matar o último Eu fui o motivo Do azul não estar Mais cama E por que que ele tá matando Meu amigo? Tá Ai, meu Deus Bom, o que que ele matou? Você tá zoando com a minha cara, mano? Não, é sério mesmo? É sério mesmo? Ganhei Ganhei Na moral, vitória Eu fui o top da partida, moleque Joguei muito Mano, vamos voltar A sala Que eu acho que é o lobby Tá ligado? Mano, joguei muito Minha primeira vez no Block Man Go Ainda mais o Bad Ores Mano, primeira partida ruim aí Tá ligado? Mano, joguei muito mesmo Ah, deixa eu vir aqui Óbvio que eu tenho que aprender bastante coisa Mas eu tô muito feliz com o meu rendimento Mano, level 3 Uhul Galera, na moral, mano Sério Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você quer mais vídeo de Block Man Go Aqui no canal Comenta, tá? Muito importante É nóis Amei jogar esse jogo Amei trazer esse vídeo pra vocês E é isso, cara Valeu, falou Tamo junto É nóis E tchau Segue o meu Instagram Pro meu link na descrição E deixa muito like Pra ter mais Block Man Go No canal Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau